A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte e internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, comigo André Monteiro. E hoje nós vamos retomar o estudo da obra Gênese, capítulo 18, Os Tempos São Chegados. Nós estamos estudando o sub-item Sinais dos Tempos. Nós vamos retomar aqui o nosso estudo a partir do item 13. Diz Kardec, com a ideia de que a atividade e a cooperação individuais na obra geral da civilização são limitadas à vida presente, que antes a criatura nada foi e que nada será depois, que importa ao homem o progresso posterior da humanidade? O que lhe importa que no futuro os povos sejam mais bem governados, mais felizes, mais esclarecidos e melhores uns para com os outros? Uma vez que dele não deve retirar nenhum fruto, o progresso não está perdido para ele? De que lhe adianta trabalhar para aqueles que virão depois dele, se ele nunca poderá conhecê-los, se são seres novos que pouco depois, por sua vez, voltarão ao nada? Sob o poder da negação do futuro individual, tudo forçosamente se rebaixa às mesquinhas proporções do momento e da personalidade. Então vamos parar aqui, amigo ouvinte e internauta, nesse primeiro parágrafo do item 13 e refletir sobre essas indagações que Kardec aqui propõe, aquele estilo de buscar o conhecimento através das perguntas, das interrogações, em que Kardec vai construindo, através dessas perguntas, teses que derrubam o materialismo. Então, basicamente, essas perguntas de Kardec vão confrontar a tese materialista de que a vida se encerra com o advento da morte. Então, nesse contexto geral, Kardec propõe essa reflexão e é a base do materialismo, é um dos objetivos do materialismo lá respondido em O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta qual o objetivo do espiritismo e os benfeitores espirituais respondem a Kardec. Destruir o materialismo, combater o materialismo. Quando a gente fala em combater o materialismo, não é combater a ideia de propriedade, de bem, de bens materiais, não é isso. A ideia aqui que se propõe é atacar que só existe vida material, vida corpórea, que não há vida espiritual. Então, essas teses desenvolvidas por Kardec aqui, essas indagações, vêm conclamar a quem estiver aqui fazendo as reflexões acerca da doutrina espírita, basicamente desse item 13 aqui, a refletir sobre as ideias materialistas, que são realmente contrárias à imortalidade da alma. Então, Kardec pergunta, e nesse contexto também nós vamos aproximar isso para nós, para o nosso dia a dia. Então, nós temos uma ideia realmente de vida material. Então, para que nós vamos, digamos assim, cuidar do meio ambiente? Para que nós vamos ser bons com os nossos semelhantes? Isso já deveria ser uma coisa natural. A pessoa pergunta no seu egoísmo, e é essa a ideia que Kardec leva. O egoísmo, ele é contrário à imortalidade da alma, ele é contrário à lei de caridade, causa e efeito, porque você só pensa em você e no agora e no momento. Então, eu vou querer usufruir da vida da melhor maneira que eu puder, porque é a única vida que eu tenho, essa única existência. Então, eu tenho que desfrutar de todos os prazeres, os mais variados prazeres possíveis que a vida material me oferece, para que eu possa sentir esse prazer, essa felicidade. Então, o egoísmo nos faz, equivocadamente, achar que esse estilo de vida é o estilo de vida correto, é o estilo de vida que há a se desfrutar, que a vida nos oferece. Mas nós que já estamos estudando a doutrina espírita, que já temos conhecimento, tomando conhecimento dessas ideias, temos a certeza de que esse pensamento é equivocado, já nos convoca, já temos essa intenção, essa boa vontade, o esforço de, compreendendo a existência da vida espiritual, de tomar atitudes, comportamentos que sejam mais adequados a essa proposta de se buscar a evolução, o progresso. Então, pra que eu vou querer progredir se a minha vida, a minha existência vai se encerrar em qualquer momento e vai acabar tudo? Pra que eu vou procurar isso? Pra que eu vou, digamos assim, perder tempo, entre aspas, com isso? É o que Kardec propõe aqui, que importa ao homem o progresso posterior da humanidade. Ou seja, pra que eu vou buscar desenvolver alguma coisa pra humanidade? O que me interessa? Se no meu egoísmo, a minha existência vai encerrar e eu não vou poder aproveitar desse progresso. Que importa ao futuro os povos sejam mais bem governados, mais felizes, mais esclarecidos, melhores uns para os com os outros. Eu não vou desfrutar disso. A minha existência vai acabar aqui. Então, para que? Uma vez que dele não deve retirar nenhum fruto, o progresso não está perdido para ele, eu não vou aproveitar nada. Pra que eu vou me esforçar? Então, essa é uma tese materialista construída através do egoísmo. De que adianta trabalhar para aqueles que virão depois dele? Para que eu vou, digamos assim, deixar bens, deixar a herança, trabalhar na herança, seja uma herança intelectual, uma herança realmente um bem intelectual, um bem material? Para que eu vou me esforçar para fazer isso? Se a minha existência vai se encerrar aqui? Eu não vou poder aproveitar disso. Mas quando nós trabalhamos com essa ideia, eu não vou voltar ao nada, vai acabar? Então, para que esse esforço? Então, a doutrina espírita, o espiritismo, ele vem nos demonstrar que realmente há vida após a morte, que a existência continua, que a alma é imortal. E por isso temos, e que temos, além disso, não é só dizer que existe uma imortalidade da alma, uma continuidade da existência, mas é dizer que nós buscamos um senso, um sentido, temos um objetivo de progresso, de felicidade, que não está ao nosso alcance, ainda na sua plenitude, na sua essência, nessa existência material. que há algo a mais que precisamos descortinar, que precisamos construir, que não estão limitadas a esses atos da vida comum, do dia a dia, os prazeres materiais que a vida nos proporciona nessa única existência. O que, na verdade, amigo ouvinte, internauta, acaba sendo uma ilusão, uma fantasia. Então, muitas vezes, nós somos envolvidos, iludidos, por essas fantasias, por essas questões materiais, e, em decorrência disso, também acaímos por desenvolver as paixões, os vícios, os excessos, através da busca desenfreada por esse prazer, por essa felicidade. Todos nós, de alguma maneira, temos o anseio dessa busca da felicidade. Buscamos, é algo que é inato em nós, entrar em comunhão com algo que é divino, que é Deus. Nós, o religioso, ele busca essa comunhão plena com Deus. Aquele que não é religioso, ainda que ele não tenha essa ideia de buscar uma comunhão com Deus, com essa entidade divina, e, muitas vezes, até independente de religião, ele pode buscar se conectar com algo que, para ele, seja divino, seja através da natureza, de alguma coisa. Todos nós, de alguma maneira, materialistas, espíritas, religiosos, não religiosos, espiritualistas, buscamos isso, ainda que de forma inconsciente. Quando nós já temos essa ideia da existência de Deus, nós direcionamos essa nossa busca para essa comunhão definitiva, ainda que, muitas vezes, ali, vamos buscar um caminho errado, vamos escorregar daqui ou dali, vamos errar, mas nós temos esse norte. O nosso norte é buscar a Deus. E, quando nós não temos essa ideia, porque a força é viva dentro de nós. A força para buscar Deus, para buscar essa conexão, ela é latente, ela é uma energia, é uma potência. Buscar essa comunhão, e isso é vivo, é latente dentro de nós. Então, vamos, de alguma maneira, aqueles que já têm esse conhecimento, vão entrar nessa comunhão, através dos mecanismos que o mundo nos oferece. Pode ser através da religião, da meditação, enfim, entrar nessa comunhão com Deus, através dos nossos atos, dos nossos comportamentos, do bem que a gente faz, da caridade, do amor ao próximo. Tudo isso são caminhos para que a gente entre em comunhão com Deus. E é uma energia, é algo que é forte, que está ali em nós, nos impulsionando. E, quando nós não temos esse direcionamento, não temos essa ideia clara, muitas vezes, podemos desviar esse caminho e buscar, através dos prazeres materiais, saciar esse anseio, essa necessidade dessa busca. Onde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. Nosso Mestre Jesus, nosso doce Rabi da Galiléia, nos passou essa orientação, nos alertou sobre isso. Então, o que nós buscamos? Aonde que a gente está depositando as nossas emoções, as nossas sensações, o nosso sentido de felicidade. Aonde? Num prazer material, num vício, nessa busca por Deus, na prática da caridade, do amor ao próximo. Então, o caminho equivocado, a porta estreita e a porta larga, elas estão nos esperando. E cada um vai fazer a sua escolha. As portas dos prazeres, elas são mais largas, são mais, digamos assim, atraentes para nós, para alguns ainda, e elas acabam, digamos assim, sofrendo, fazendo com que a gente sofra uma influência muito grande. Paz amigo ouvinte, nós estamos fazendo estudo aqui da obra Gênesis, capítulo 18, Os tempos são chegados, Os sinais dos tempos, estamos aqui no item 13, comigo, André Monteiro, e agora nós vamos fazer a leitura aqui, do segundo parágrafo aqui desse item 13, em que Kardec, no primeiro parágrafo, vai, nos busca uma forma de reflexão através das indagações, dos questionamentos, e aí, através desses questionamentos, ele vai nos levando a reflexão de que o egoísta materialista realmente vai pensar em si e não no coletivo e no progresso, no progresso individual e coletivo da humanidade, porque para ele a vida se encerra com a morte, então, vamos desfrutar tudo agora nessa vida. Então, continua aqui Kardec, entretanto, ao contrário, que amplitude dá ao pensamento do homem a certeza da perpetuidade do seu ser espiritual? Que de mais racional, de mais grandioso, de mais digno do Criador do que a lei, segundo a qual, a vida espiritual e a vida corporal são apenas dois modos de existência que se alternam para a realização do progresso. Que de mais justo e de mais consolador do que a ideia dos mesmos seres progredirem incensantemente, primeiramente, através das gerações de um mesmo mundo e a seguir, mundo em mundo, até a perfeição, sem solução de continuidade. Vejam bem o que ele traz. Agora ele traz aqui o contraponto. Primeiro, Kardec vem falando daquele que só pensa em si e que só pensa em uma única existência material e corporal que nada existe além da morte, qual o esforço e qual a vontade que esse ser vai ter em progredir, em deixar um legado para o si próprio, já que ele não vai desfrutar daquilo e para a humanidade. Então, primeiro ele vem trazendo isso. se a vida acaba com a morte, para que o conhecimento, para que o progresso, para que deixar um legado de benevolência para a sociedade? Tudo se encerra com a morte. Então, para que eu vou me esforçar para esses atos se não vou poder desfrutar do que estou plantando? já no segundo ponto, ao contrário, Kardec vem dizendo que aquele que acredita, melhor dizendo, que aquele que tem a certeza na imortalidade da alma, esse, ele, diz aqui, que de mais racional, de mais grandioso, de mais digno do Criador do que a lei segundo a qual a vida espiritual e a vida corporal são apenas dois modos de existência que se alternam para a realização do progresso. Imortalidade da alma, lei de causa e efeito, lei de ação e reação, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados, ele vai mais ainda, avança mais ainda e formando que além desse mundo aqui habitado, além desse progresso que nós vamos angariar nessa existência, a partir do nosso comportamento, nós também vamos galgar outros mundos mais avançados em que vamos adquirir mais conhecimento, vamos aperfeiçoar cada vez mais a nossa moral e a nossa intelectualidade. Há uma continuidade nas existências até nós nos tornarmos espíritos puros como exemplo o nosso mestre Jesus. Então, amigo ouvinte internauta, ele diz aqui de mais justo, de mais consolador do que a ideia dos mesmos seres progredirem incensantemente, ou seja, não mais vamos nos colocar numa posição ou de privilégio por termos uma condição ou moral ou financeira melhor do que um irmão semelhante nosso, ou vamos nos colocar numa posição de inferioridade, de sofredores, de abandonados, de esquecidos da sorte, de filhos deserdados de Deus, porque estamos passando por um processo de prova ou de expiação, de uma dor, de um sofrimento. Então, se temos uma condição privilegiada, não vamos nos envaidecer por isso. Se estamos em uma condição de inferioridade, por uma necessidade de uma prova de uma expiação, também não vamos nos colocar numa posição de sofredores, porque há uma continuidade, há uma caminhada, uma estrada que precisa ser percorrida e pela qual, em determinado momento, vamos passar por experiências que vão desenvolver os atributos da alma, vão exteriorizar essas potências que nós temos para conseguir atingir a perfeição, que é o objetivo de aqui estarmos no mundo, objetivo da encarnação e objetivo da reencarnação, progresso, o progresso espiritual. E para isso que aqui estamos, amigos ouvintes e internautas, convivendo uns com os outros, buscando essa convivência harmoniosa, para que assim a gente possa coletivamente alcançar, obviamente, cada um do ponto de vista da sua evolução. Então, Kardec continua, todas as ações então, terão uma finalidade, ou seja, tudo que nós estamos aqui fazendo tem um fim, uma vez que trabalhando para todos, cada um trabalha para si mesmo reciprocamente, na medida que nós evoluímos. A evolução é individual, sabemos disso. Eu posso ajudar o meu semelhante a evoluir, mas eu não posso decidir isso por ele. Essa caminhada é individual, é coletivo porque estamos uns caminhando de mãos dadas, mas cada um que vai atingir o seu ponto na medida do seu momento, do seu tempo. Mas ainda que essa individualidade estamos ajudando o nosso semelhante também a progredir. Então, deles aproveitarão as gerações e as individualidades futuras, que não são outras, senão as gerações e individualidades do passado, chegadas a um grau do mais alto adiantamento. É a renovação da população terrestre, então, uma leva de espíritos desencarna, uma nova geração chega trazendo mais conhecimentos, há ali uma troca de experiência nessa transição entre as gerações para que com isso uns aprendam com os outros. Então, amigo ouvinte internauta, a vida ela requer realmente nós trabalharmos cada vez mais em nós a lição desse item que Kardec traz aqui para nós ela nos leva a realmente desenvolver em nós o senso coletivo, trabalhar esse egoísmo, destruir esse materialismo, transformar, os espíritos usam essa expressão, destruir o materialismo, destruir qualquer ideia de que não existe vida após a morte, destruir qualquer ideia de fogo eterno, de pena eterna, de culpa, destruir a culpa, destruir em nós o rancor, o ódio, o desejo de vingança, a raiva, esses sentimentos poeris, infantis, que muitas vezes nós nos, digamos assim, socorremos deles para enfrentar os desafios do nosso dia a dia, infelizmente. Então, amigo ouvinte, essa lição que fica aqui para nós nesse momento é a de que nós precisamos trabalhar em nós o materialismo, o egoísmo, esses sentimentos menos nobres, as paixões, os vícios que eles acabam se tornando obstáculos para a nossa evolução. Então, nós estamos encerrando aqui o programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. você está ouvindo o programa Luz na Penumbra A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês Nádia do Couto Vale para comentar o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos estudando juntos esta obra, estamos no capítulo sexto da segunda parte, no qual nosso querido codificador Allan Kardec nos oferece a trajetória, os mecanismos, as reações, a estrutura moral, a escala de valores dos espíritos que ele classificou como criminosos arrependidos. Nós já iniciamos o nosso estudo da trajetória do espírito Benoit que em março de 1862 em Bordeaux na França aproximou-se e apresentou-se espontaneamente ao médium sob o nome de Benoit ele disse que tinha desencarnado em 1704 e padecia horríveis sofrimentos indagado que fostes na terra ele respondeu frade sem fé mais um caso de religiosos que não tem fé que são apenas digamos profissionais mas não da sua religiosidade ou da religião que com agravantes representam e foi a descrença a vossa única falta ele responde só ela a descrença é bastante para acarretar outras e nós sabemos disso já estudamos também o caso do do padre Domênico na obra Obreiros da Vida Eterna já estudamos juntos de André Luiz pela psicografia santificada de nosso querido Chico Xavier e nessa mesma oportunidade foi lhe perguntado se ele poderia dar alguns pormenores sobre a vida que ele Benoit tinha levado e ele então respondeu porque nessa mesma pergunta foi acrescentada uma informação ser-vos-á levada em boa conta a sinceridade da confissão confissão aqui é até um termo da teologia que Benoit pelo menos oficialmente representava e ele respondeu pobre indolente ordenei-me para ter uma posição sem pendor aliás para tal encargo inteligente consegui essa posição influente abusei do meu poderio vicioso corrompia aqueles que tinha por missão salvar cruel persegui aqueles que tinha por missão salvar cruel persegui os que me pareciam querer verberar os meus excessos os pacíficos foram por mim inquietados as torturas da fome de muitas vítimas eram extintas examiúde pela violência agora sofro todas as torturas do inferno ateando-me as vítimas o fogo que me devora a luxúria e a fome insaciáveis perseguem-me cresta-me a sede os lábios escaldantes sem que uma gota lhes caia em refrigério orai pelo meu espírito diz Benoit que se apresentou como um frade sem fé nós vemos que essa é uma situação quando o espírito se ausenta das coisas de Deus mesmo sem ser um profissional da fé naturalmente que sendo profissial e representante de uma fé de uma religião isso se agrava como nós estamos vendo aqui pelos depoimentos como ele pediu que orassem por ele pelo espírito que ele era ele disse a esse respeito que nós sabemos o valor da prece para o próprio que ora para o próximo que é o destinatário da prece e que nesse momento essas preces ele disse que tinham para ele o valor das preces que ele simulava fazer não executei o meu trabalho diz Benoit e assim recebo o salário portanto ele acredita que as preces que ele não poderia receber porque as dele não tinham sido sinceras e ele disse que os vícios de que ele se achava saturado a palavra dele a brutalidade das paixões tudo isso o impeliu ao cometimento de tantas infâmias a palavra é dele mas ele declarou que se arrepender havia muito tempo pelo sofrimento nós lembramos que ele está sendo agora ouvido a mesa mediúnica ouvido é uma força de expressão porque era psicografada a participação dele então ele disse que essas infâmias ele tinha cometido reconhecer mas se arrepender havia muito tempo lembrando que havia quando ele estava à mesa mediúnica havia passado mais de um século na verdade um século e meio 158 anos após a desencarnação dele que foi em 1704 como nós já vimos e ele diz como fui surdo ao clamor de vítimas inocentes o senhor também é surdo aos meus clamores ele disse ainda que os demônios berravam diante dele e que ele era sufocado pelos gritos desses demônios e na verdade quando ele fala sobre isso ele também é interrogado sobre a natureza das torturas que ele disse que vivia terríveis torturas e a natureza das torturas e a visão das vítimas tudo isso foi perguntado se não estava ele já suficientemente liberto justamente depois de 158 anos das ideias terrenas a ponto a ponto de compreender que as torturas são morais pois ele estava desencarnado ele diz sofro-as sinto-as vejo os meus carrascos que tem todos uma cara conhecida um nome que repercute em meu cérebro e ele ainda diz que não consegue vislumbrar o fim desses sofrimentos o infinito não tem termo diz ele e é verdade o infinito não acaba por isso que se chama infinito mas ele admite que Deus não quer que haja esse fim o fim dos sofrimentos ele admite mas ele diz ao mesmo tempo mas Deus é infinito na sua misericórdia e tudo pode ter um fim quando lhe é para houver se ele o quisesse responde ele ele também não sabe como foi parar lá na reunião mediúnica como nós verificamos também quando conversamos a mesa mediúnica com esses nossos irmãos comunicantes mas ele diz eu queria falar e gritar para que me aliviassem ele foi perguntado se nunca pedir a assistência dos bons espíritos para esse alívio mas declara que via apenas os demônios do inferno que aqui é uma expressão também da teologia católica que ele pelo menos oficialmente representava e que quando estava encarnado ele não temia esses demônios mas agora sim porque ele disse que só acreditava em o nada e nós sabemos lá em o livro dos espíritos perguntas 958 que Allan Kardec dirigiu aos espíritos orientadores da humanidade que responderam que o nada não existe os prazeres diz Benoit os prazeres a todo o transe constituíam o meu culto ele só queria cultuar os prazeres e pois que lhes consagrei a vida as divindades do inferno não mais me abandonaram nem abandonarão é o que ele acredita que vai acontecer nesse sofrimento mas ele também declara que esses demônios não o inibiam de escrever de psicografar conservam-se a minha frente e esperam-me também por isso eu desejaria não terminar não terminar ali a comunicação mediúnica porque ele se sentia protegido essa era a primeira vez que Benoit psicografava mas ele não sabia que espíritos podiam aproximar-se dos homens pela via da mediunidade vejamos o que é a dificuldade de mesmo os religiosos de outras linhas teológicas não terem a informação que nós espíritas temos então se ele tivesse essa informação talvez estivesse também em melhor situação no plano espiritual com muito menos torturas e certamente com muito menos coisas graves para corrigir nas encarnações subsequentes portanto essa era a primeira vez que ele psicografia psicografava não sabia que os espíritos podiam aproximar-se dos homens pela via da mediunidade e também não sabia como tinha percebido essa possibilidade mas que ao acercar-se do médium sentira um como entorpecimento dos meus termores diz ele que se percebeu no ambiente mediúnico como quando se acorda porque ele foi perguntado mas então como é que você chegou aqui e como é que você se sentiu aqui nesse ambiente nós vemos que a percepção dos espíritos na verdade os espíritos às vezes não veem onde estão nem os mentores que estão na sala durante a reunião mediúnica sobre os mecanismos da mediunidade e além da auto percepção do próprio espírito ele diz que não podia compreender como é que ele fez para se comunicar com o médium e ele próprio pergunta mas tu também não sentiste então ele solicitado a concentrar-se no que fazia enquanto o médium escrevia disse és o meu pensamento e estudo que é exatamente o que acontece porque o espírito comunicante se aproxima do médium e os fluidos do perispírito ou do campo perispiritual do espírito desencarnado acoplam-se acoplam-se esses fluidos ao médium então nesse particular é uma descoberta ele viu está então o meu pensamento refletido naquilo que o médium psicografava e nós aqui estamos refletindo sobre as belezas da doutrina espírita do campo da mediunidade do amparo que a mediunidade pode oferecer aos nossos irmãos e quem sabe a todos nós também quando estivermos no plano espiritual e também quando já possamos podemos ter estado como isso nos alivia a mente e o coração aqui portanto eu Nádia do Coutoval e você amigo amiga ouvinte internauta estudando pela rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade no programa Luz na Penumbra a obra O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo de Allan Kardec e nós estamos no capítulo sexto da segunda parte que trata dos criminosos arrependidos e nós estamos dando continuidade ao estudo sobre a trajetória do Espírito Benoit um frade sem fé como ele próprio se declarou então nesse momento ele não podia compreender como é que ele fez para se comunicar e ele disse que era o pensamento dele que o médium estava ali expressando através da psicografia agora que interessante a percepção do Espírito a respeito do ato mediúnico não? pois é não tiveste exposto o desejo de me fazer escrever? indaga Benoit e a resposta não sou eu quem escreve e tu pensas por mim nós aqui refletimos sobre o ato de comunicação do ponto de vista da comunicação mediúnica que reflete exatamente o que nós estudamos na ciência da terra nas ciências da comunicação e da educação sobre a teoria da comunicação e também sabemos sobre o processo de comunicação pelas conquistas dessa ciência na terra e o ato mediúnico obedece também a essas características a esses passos a esse processo de comunicação como ele se dá entre nós encarnados como nós estudamos estudamos para literatura e tudo mais e também isso se aplica ao ato de comunicação mediúnica portanto a ciência da terra a teoria da comunicação se aplica também ao ato de comunicação mediúnica em estado a assegurar-se de que seu estado estava ali no plano da sua consciência da sua percepção porque os bons espíritos o ajudariam Benoit declara não que os anjos não vêm ao inferno tu não estás só vedes em torno sinto que me auxiliam a atuar sobre ti a tua mão obedece-me não te toco aliás e seguro-te como não sei é a primeira vez que ele psicografava portanto tudo era absolutamente novo para ele mas ele reconhece que aquele era um momento de alívio para ele foi aconselhado então a implorar a assistência dos espíritos protetores dos bons espíritos e convidado a pedir vamos pedir ambos e ele pergunta de volta queres deixar-me fica comigo porque vão reapossar-se de mim eu tu peço fica fica ele se refere aqui aos demônios porque ele disse que não queria terminar a transmissão ou a psicografia porque nesses momentos enquanto ele estava dando a comunicação ele via o que ele chamava demônios mas ele estava ali protegido digamos assim ele se sentia por isso ele não queria ainda há pouco nós lembramos ele não queria terminar o ato de comunicação mediúnica ou seja a psicografia porque ele diz que eles vão se apossar dele o que ele chama de demônios nós sabemos na doutrina espírita que não há demônios há espíritos ainda mal informados que ainda se detém na prática na percepção do mal e ele diz fica comigo porque vão reapossar-se de mim eu tu peço fica fica vão reapossar-se de mim ele diz significa que vão reapossar-se novamente que vão voltar dominá-lo e isso nós sabemos que é uma questão de sintonia porque há uma ligação do plano evolutivo em questão e os demônios continuam querendo quem sabe uma vingança e ele então evidencia que tinha medo agora ele tinha medo mas ele declarou que quando estava encarnado como um frade sem fé ele não tinha nenhum medo dos demônios porque não acreditava em nada e nós já vimos que o nada não existe informação dos espíritos orientadores da humanidade ao nosso querido Allan Kardec já mencionamos isso questão 958 de o livro dos espíritos convidado a voltar diariamente para orar junto com o dirigente da reunião e para os bons espíritos auxiliarem Benoit então disse sim desejo o perdão orai por mim que não posso fazê-lo na verdade ele deseja o perdão pede preces mas diz que não pode fazer preces ele próprio se sente muito inibido até envergonhado nós poderíamos dizer porque as preces que ele fazia enquanto frade ele simulava não eram sinceras então agora ele até reconhece quase que por intuição pela lei de ação e reação chamada lei do retorno Kardec transcreve uma comunicação o esclarecimento do guia do médium Polin acerca do espírito Benoit há um destaque para a responsabilidade da inteligência e do esclarecimento e sobre a sua relação de conhecimento e sofrimento terapêutica da prece arrependimento reparação e tudo mais é o que Kardec ensina em mais uma de suas preciosíssimas notas aqui sobre o guia do médium que começa dizendo coragem meu filho porque ser lhe há concedido o que pedes ou seja o perdão ou o alívio posto longe esteja ainda o termo da expiação ainda que os sofrimentos não terminem completamente que ele não tenha corrigido tudo que tinha feito de errado contra contra a lei de Deus as atrocidades por ele cometidas não tem número não tem conta e maior é a sua culpa porque possuía inteligência instrução e luzes para guiar-se tendo falido com conhecimento de causa mais terríveis lhe são os sofrimentos os quais não obstante se suavizarão com o auxílio e o exemplo da prece de modo a que lhes veja o termo o final confortado pela esperança Deus o vê no caminho do arrependimento e já lhe concedeu a graça de poder comunicar-se a fim de ser encorajado e confortando portanto nós vemos que o próprio fato de ele poder se comunicar à mesa mediúnica já foi uma misericórdia de Deus para que ele pudesse ser encorajado e tivesse conforto alívio continua o guia do médium Polan pensa nele muitas vezes pois nós tu entregamos para fortalecer-se nas boas resoluções que lhe poderão advir dos teus conselhos o guia referindo-se ao médium ao seu arrependimento ao arrependimento de Benoit sucederá o desejo da reparação porque esse é o caminho subsequente remorso arrependimento desejo de corrigir-se de reparar-se e pedirá então uma nova existência para praticar o bem como compensação do mal que fez quando Deus estiver satisfeito a seu respeito e o vir resoluto e firme para lhe-á entrever as divinas luzes que o hão de conduzir à salvação recebendo-o no seu seio com o pai ao filho pródigo tem fé e nós te ajudaremos a completar o teu trabalho assinado Polan que é o guia do médium e Kardec então explica exatamente isto colocamos este espírito entre os criminosos Benoit Frade sem fé posto que não atingido pela justiça humana porque ele enganou a todos corrompeu a todos que devia guiar orientar e proteger então posto que não atingido pela justiça humana porque o crime se contém nos atos que não no castigo infligido pelos homens o mesmo se dá com o caso do espírito que nós vamos estudar na sequência porque estamos estudando os criminosos arrependidos e é um outro caso muito interessante e é até uma questão rara de nós encontrarmos e portanto é o que nós vamos continuar no estudo desta obra O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina Segundo o Espiritismo aqui pela Rádio Rio de Janeiro a emissora da Fraternidade que Deus em sua infinita misericórdia que Jesus em seu infinito amor por sobre todos nós lance o seu manto de proteção de misericórdia e de resiliência e que as benesses e as delicadezas do amor de Maria possam também repousar por sobre todos os criminosos em ambos os planos de existência que assim seja sob o olhar de nosso Pai E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora luz na Penumbra 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 Obrigado.